A equipe daquele hospital de Jaguariúna é uma benção de Deus. Foi uma equipe muito abençoada, um pessoal muito capacitado, muito dedicado. Eles têm um amor tão grande para poder cuidar dos seus doentes, uma coisa tão comum. Muitas vezes ali eles deixavam de comer, a gente, quando fui melhorando, fui percebendo. Muitas vezes ali aqueles profissionais não comem na hora certa, não almoçam. Uma correria muito grande deles para salvar os seus doentes. É uma luta muito grande. Todos os instantes eles estão correndo risco ali para poder salvar o próximo, sabe? E eu fui muito bem tratada, muito bem cuidada ali. Fizeram tudo possível que eles podiam fazer para me ajudar, eles fizeram ali. Naquele hospital eu tenho muito a agradecer àquela equipe. Parabéns para aquela equipe. Então eu mando para vocês o meu mais puro abraço e o meu agradecimento. Por todo aquele cuidado, aquele carinho, aquele amor que vocês têm para cuidar dos seus doentes. Um grande abraço a vocês e o meu muito obrigado. Parabéns à equipe de Jaguarina, de médicos e enfermeiros, pessoal da limpeza. Deus abençoe vocês muito. Muito obrigado. 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 Obrigado.